E aí, pessoal, tudo certo? Finalizando nossa série sobre a bolsa de estudos ELAP. Ai, que pena, gente. Queria mais vídeos sobre ELAP. Para quem não sabe, o ELAP é uma bolsa concedida pelo próprio governo canadense para que alunos de graduação, mestrado e doutorado da América Latina cursem uma parte de seus estudos em universidades lá do Canadá. Se você caiu aqui e não sabe nem do que eu estou falando, não deixa de conferir os vídeos anteriores e ficar por dentro de todas as dicas para você também chegar lá no Canadá. E hoje falaremos sobre transporte, seus valores e o funcionamento e o que a nossa entrevistada faria de diferente nessa saga canadense. E o principal, será que a bolsa é suficiente para viver lá? E com relação ao transporte, como que você fazia para se locomover lá? Gente, essa era a melhor parte. Então... Era muito bom. É claro que eu tive uns probleminhas até me adaptar, né? Eu até contei lá no Instagram, porque eu pegava no Google o horário e às vezes o horário do meu transporte não batia com o horário do Google, né? Mas a McGill tinha um ônibus, né? Que eles chamam de shuttle, que levava a gente do centro até a McGill, em St. Anne de Belleville, que era a cidade onde estava o outro campus. Então, esse shuttle tinha vários horários durante o dia e se eu fosse nesse horário, eu saía lá do meu hotel, da casa onde eu estava, pegava esse shuttle, que era cinco minutos de caminhada, e ia até lá. Então, tranquilo. Ia e voltava. Quando eu precisava, que teve alguns dias que eu precisei ir antes. Eu precisei, não, eu quis, né? Eu fui em Caxias, querer fazer as coisas muito rápido e aí eu queria sair antes, aí eu tentei sair às quatro, cinco da manhã para adiantar o serviço, mas aí eu tinha que pegar um transporte público e, enfim, sofri um pouquinho, mas foi uma questão mesmo só de adaptação. Depois, quando eu fui para o bairro mais afastado, lá tinha serviço de trem, que é maravilhoso, e o metrô. Então, eu pegava ônibus, trem, metrô. Então, eu podia escolher o trem, que eu entrava num vagão muito tranquilo, ar-condicionado, não tinha ninguém apertando, e ia direto até Sant'An de Belleville, era alguma coisa em torno de 40, 50 minutos. Quando eu não pegava o trem, porque o trem tinha menos opções de horário, eu pegava o ônibus na frente da minha casa, depois eu pegava o metrô, e depois lá no centro pegava o charô. E como que você fazia o pagamento do transporte? E aí, você, como estudante, você tem a opção de pagar metade do valor. Então, lá em Montreal, você pagava por mês, para você ter quantas passagens você quiser. Então, você compra pacote ônibus e metrô, e para adicionar o trem, você paga um pouquinho a mais. Então, o pacote ônibus, metrô e trem era 130 dólares mensais para você andar ilimitado. E o pacote ônibus e metrô era 83 dólares. Então, você tinha esse valor, se você não fosse estudante, se você for estudante, é 44 dólares, alguma coisa assim. Daí, você pega os seus documentos dentro da secretaria da universidade, vai até a estação de metrô, entrega os seus documentos e você consegue um cartão de estudante e paga o valor referente à taxa estudantil. E que vem em conta, né? Então, você consegue se locomover com o transporte público tranquilamente. Lá em Montreal, e o que é melhor, eu me locomovia independente do horário. Isso é importante. Sem me preocupar com segurança. Eu andava uma, duas horas da manhã, até o horário do metrô fechar, andava. Enfim, quando não tinha o metrô, a gente andava de ônibus, eu andava pela cidade, duas, três horas da manhã, sem me preocupar, com o celular na mão. Isso não tem interesse. Isso é o que eu mais tenho saudade. Andava com muita tranquilidade. E a pergunta que não quer calar, o que todo mundo quer saber, o que você faria de diferente? Ai, então, você me perguntou isso antes. Eu não sei, meu. O que eu faria diferente? Acho que você é... É um processo, né? Você nunca sabe. De repente, é que nem o efeito borboleta. Se eu fosse fazer um negócio diferente, eu poderia não ter experimentado todas as coisas que eu experimentei. Se eu fosse fazer diferente hoje, quando eu voltar ao Canadá, eu já vou direto para uma casa de família. Eu não vou experimentar outras coisas, porque foi o que eu mais gostei. E foi a minha opção no início, que eu estava com medo. Com medo, é. Com medo. Eu já até pesquisei algumas coisas na internet, vi que uma ou outra pessoa teve algum problema. Enfim, eu ouço mais de pessoas que tiveram mais dificuldade com esse formato nos Estados Unidos do que no Canadá. Então, mesmo se você tiver algum problema, você pode encontrar fácil outras opções. Tem muitos sites, tem muitas ofertas. Então, as pessoas estão muito propícias a fazer, a ofertar esse tipo de moradia no Canadá. Então, eu já faria no início isso. Eu iria para uma casa de família. Por quê? Porque os amigos que eu fiz lá são amigos para a vida toda. Eu falo com a prova. Até hoje, eu converso semanalmente com os meus amigos que eu fiz lá. Aproveita para aprender, a praticar o inglês. E criamos mesmo um vínculo. E isso não tem interesse. Isso foi ótimo. O valor da bolsa, você achou que é suficiente para você se manter nesse período? Então, foram... Se eu fosse ficar seis meses, Seria nove mil e setecentos reais. Eu até fiz na minha conta do Instagram a continha. Sabe para deixar lá tudo certinho o quanto você gastou, o quanto você precisa para se manter de forma digna lá. E suficiente é totalmente. Dá até para você fazer uns passeiozinhos. Eu fui para Niagara Falls, passeiei com as minhas amigas indianas. A gente fez até algumas coisas que são mais extravagantes com a bolsa. Então, sim, sim. Dá e é possível você morar bem, comer bem, pagar o seu transporte. Enfim, viver com tranquilidade com o dinheiro que o governo passou. Se a gente fosse transferir, em termos de valor, Seria algo parecido com uma bolsa de mestrado aqui. Só porque eu entendo que uma bolsa de mestrado aqui, A vida é mais limitada do que a que eu tive lá. Então, pode ficar tranquilo. Mas, assim, não vai achar que você pode ir no shopping. Não vai ficar rico, mas dá para você se manter. E se você planejar, até dá para passear. Dá, dá sim. E é uma experiência fantástica. Uma coisa... Eu fiquei até com vergonha, né? Porque depois que eu fui em Niagara Falls, Toda vez que eu comentava com alguém, Que eu era brasileira, enfim. Eles me perguntavam de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Minha cara achava de vergonha, porque eu nunca tinha. Ah, eu não conheço. Ah, é? Você é brasileira mesmo? Sim, é claro que isso. Porque todo mundo me perguntava de Foz do Iguaçu. Para eles é um ponto importante do Brasil. E ainda não fui, infelizmente. Tenho que fazer isso. Ruth, muito obrigado pela sua participação. Fecha aí. Quero falar mais. Vamos terminar aqui, bro? O que fala? Obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito por ter participado desse momento importante da sua vida. E eu espero aí que você tenha um futuro brilhante. Que a gente tem certeza que vai ter, né? Eu vou deixar aqui para vocês o contato do Instagram dela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ver lá os posts que ela fez, dá uma entradinha lá no Instagram dela. E se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de assunto, dá o seu like, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e vamos lá, né? Para o Canadá e para o mundo. E mais uma vez, carinho, gente, ela não é uma professora de vida. Ela é coach de vida. Ela traz o seu relacionamento em sete dias. Agora vai vir um monte de pergunta aqui, viu? Eu perdi o meu amor, o que eu faço? Não, mas ela é mil e uma utilidades mesmo, gente. A nossa aula é muito bacana. A Karine tem uma energia muito boa. E eu tenho muito o que agradecer a você, por você ter me dado esse contato. É mais do que um serviço que você presta. Você doa a sua vida, você interage com seus alunos. Você faz um trabalho incrível e único. Obrigada demais por você ter me proporcionado essa oportunidade. E por ser a minha professora, coach. Só falta me trazer um relacionamento em breve. Não, mas também etapas, também etapas, ó. Brincadeira, gente. Eu nem quero. Bom, não. Hã? É. É.